É a nós que tá passando e hoje tá tudo normal Em toda favela tem os sementinha do mar Se sufoca alta o bonde desce pra pista O bonde do negão nasce um tipo artista Irão tentar fugir porque o homem é nó te pega O bonde lá tá alta é o bonde, 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 bonde O bonde do enchenta, o bonde do enchenta, o bonde lá tá alta É o bonde do enchenta e vai olhar pro chão, madame, fora Entrega que o bonde do torra é o bonde do enchenta O bonde do negão é o bonde do enchenta O bonde da pica-pau é o bonde do enchenta O bonde lá tá cinco é o bonde do enchenta Com a brilha do negão é o bonde, 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 bonde do enchenta E não tenta fugir, madame, fora Entrega que o bonde da alta é o bonde do enchenta O bonde, bonde, bonde da alta é o bonde do enchenta É o bonde do enchenta É o bonde do enchenta É a nós que tá passando e hoje tá tudo normal Em toda favela tem os sementinha do mal Se sufoca alta o bonde desce pra pista O bonde do negão nasce um tipo artista E não tenta fugir porque o meu irmão te pega O bonde lá tá alta é o bonde, 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 bonde do enchenta O bonde lá tá alta é o bonde do enchenta E vai olhar pro chão, madame, fora Entrega que o bonde do torra é o bonde do enchenta O bonde do negão é o bonde do enchenta O bonde da pica-pau é o bonde do enchenta O bonde lá tá cinco é o bonde do enchenta Com a filha do negão é o bonde, 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 bonde do enchenta E não tenta fugir, madame, fora Entrega que o bonde da alta é o bonde do enchenta Ponte, 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 ponte da alta O bonde do enchenta O pincenta O pincenta O pincenta O pincenta O pincenta Ponte, 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 ponte Obrigado.